Bota umas camas lá em volta, perto, ele vai ter que raidar na manha. O mapa, ele mal chegou lá no L11, eu acho, é derrubado, velho. Tá bom, sete rocket, umas pedras, umas balas. Descraftado já, o cara está saindo da base dele, lá de cima, onde é que ele vai. Vou pegar uma madeirinha aqui. Voltei. Cara, eu acho que eu vou raidar aqui em cima. É onde? Vai brotar nego aqui, hein. Já tem player lá no... Ah, deixa de lado. Tá bem onde eu achei, ó. Ai... O problema é que eu trepo essa base. Ixi, mano. Será que esse cara transferiu o loot? Ixi, apecou. Vai dar uma picareta isso aqui. Bora, bora pra base lá. Dá pra picaretar isso aqui. Será que vai quebrar isso aqui, né? Gosto. Ah, que safado, cara. Por isso que estava virado. Eu nem me liguei, ó. Ok. Vou ter que raidar pela porta mesmo. É que eu não vi esse baú, né? Hum... Pior que aqui eu não estou em volta, hein. Hum... Chapecou. Será que eu vou conseguir buildar aqui? Achei aí, lascou, hein. Ok. Tem que buscar uma escadinha lá. Dá pra uma só. Ah... Peguei. Não consigo sair daqui agora. Vamos embora. Achei. Esbarreu. Alfa? Alfa? Calma, tudo sob controle. Passou? Passou? Passé. Quebra ela mesmo. Tem ferramenta que caralho. Vai aqui, ó. Seus cusão. Vai aqui, ó. Vai! 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 Eu tenho um armário aqui pra botar no lugar. Não, não bota aí, né, Chapeco, senão você não consegue lutear. Bom, lute ele? Calma. Nooooooo. Chegou o trem, né? Escutou, né? Hum? Chegou o trem. Cavalo? Ai, Chapeco. Você é louco, louco porque é ruim. Você é tão louco no jogo. Eu estou fazendo tanto tempo. Isso é tão engraçado, cara. Estou dando a base. Trouxe. Toma esse raid aí, fi. Meu vagabundo. Que baruxa perfeita. Que baruxa perfeita. E hein? Não. Ajusta aوس. Rádio frigo. Preferindo uma atada. Windensão. Lédita. Um abraço. Trouxe processual. Tu não ia fazer o Roof, não? Ela tá fora da base Olha o choro, olha o choro Olha o choro Olha o choro Você tem no lute, não lute no lute Você tem no lute, você tem no lute Você tem no lute, você tem no lute Você tem no lute, eu tenho no lute You was talking shit, where you at?